Tripé ou suporte para câmera digital com canos de PVC faça você mesmo Então pessoal, vocês sabem que uma das grandes dificuldades que eu tenho na filmagem desses vídeos É a ausência de uma pessoa poder estar segurando aí a câmera para mim Então por acaso apareceu essa ideia aqui de fazer esse tripé ou suporte a partir de canos de PVC de 40mm Então vamos mostrar aí o nosso passo a passo Então nesse processo aqui vai ser as peças que a gente vai estar usando T e pedaço de cano de 40mm Dependendo do tamanho que você queira fazer o seu suporte para câmera ou seu tripé Então nós vamos fazer esse trabalho aqui em um T de 40mm Fazer esse recorte aqui com o auxílio de um arco de serra Isso aqui vai ser a garra que vai fixar a nossa câmera digital Então aqui você vai fazer um corte de um dedo de fora a fora E vai cruzar aqui também, não chegando até o final Apenas ali uns 3cm de cima para baixo De maneira que fique com esse aspecto aqui Vocês reparem que tem uma cava logo ali embaixo Que ela vai ser muito importante para poder auxiliar ali na rotação de 180 graus Então aqui essa garra Vai ser o nosso suporte para poder fazer Essa conexão aqui Vai marcar bem aqui em cima Aqui onde vai correr o furo Atravessando de um lado para o outro Para poder fixar a nossa câmera digital Então esse aqui é o prafuso que eu vou estar usando Para quem não poder ter uma noção É o mesmo parafuso que a gente usa para poder fixar essa telha grossa Então essa ponta desse parafuso Ela vai passar bem ali naquela cava Que eu fiz ali embaixo Então ele vai entrar aqui e vai fazer esse movimento aqui 180 graus Então vamos fazer aqui Você vai esquentar um ferro E passar ele de fora a fora Atravessar ele naquele lugar onde nós marcamos Vou dar uma acelerada aqui no vídeo para poder terminar mais rápido Então você perceba que ele já fica fixo por ele mesmo Porque o furo é um pouco menor Então aqui vamos fazer um teste para ver se essa conexão vai servir direitinho Você perceba que a garra Ela trava ali Essa peça Que vai fixar a câmera Então repara ali Aquele raso que eu fiz ali Para poder Passar ali a cabeça do parafuso Para auxiliar nessa rotação de 180 graus Agora Vamos fazer aqui as conexões Então aqui essa parte Que corresponde à altura do nosso tripé Você pode aumentar ele Dependendo da sua necessidade Vamos aqui na parte de baixo Vamos colocar um T Na medida de 40 milímetros Vai colocá-la aqui Representa na altura E aquela parte de baixo Já vai ser A base Do nosso tripé Você vai colocar aqui um pedacinho de cano Que é para poder fazer a conexão Com A outra parte De um T Que vai dar o suporte Uma estabilidade Para esse tripé Então Como eu disse Isso vai dar uma estabilidade Você pode fazer O tamanho Que Você desejar Conforme a necessidade Dos vídeos Que você queira fazer Então está aqui Já quase finalizando Não tem muito segredo Não usa cola Somente É Encaixe mesmo Isso pode facilitar também Na hora de você ajustar De repente Um terreno muito desigual Você pode fazer um ajuste Ali com ela Só torcendo As conexões Para cima Ou para baixo Então aqui já Quase que finalizando Vou colocar só É Nessa base Nessa base Esses dois canos Em sentido oposto Que é para poder evitar Que ela caia Mas se você quiser Você pode também Colocar um joelho ali No lugar desse T E você pode também Dependendo do tamanho Do seu tripé Tampar todas essas partes Encher de areia Para ela poder ficar fixa Para evitar que um vento Boate E a câmera caia E estrague ela Então aqui na última fase Vamos colocar aqui Nosso último pedaço de cano Nessa garra E vamos fazer o teste Então você vê que toda máquina Tem Essa parte aqui de baixo Uma parte rosqueável Então como eu disse Essa rosca é a mesma Que usa Nesses Grampo Para a telha grossa Então esse vídeo É um vídeo dedicado Dedicado ao amigo Odeni Antônio Edplan Rezende O pessoal Que está sempre Editando vídeo Criando vídeo E postando aí no Youtube Pode ser muito Interessante fazer esse tripé Então você percebe ali Que ele faz um giro ali De uma rotação de 180 E aqui a câmera Por ela mesmo Ela faz essa rotação De 360 graus Então estou filmando aqui Essa parte Com o meu celular Você vê que a imagem Está assim meio estranha Mas é por causa disso Essa máquina É a máquina que eu tenho Filmado aí Esses vídeos Que eu tenho colocado no Youtube Então o Deni Antônio O Edplan Se vocês tiverem uma ideia Bacana aí Para incrementar E esse tripé Você sabe que Estou sempre aberto A sugestão Então é isso aí Abraço Fique com Deus Tudo de bom para vocês Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus